E galera, para, 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 acabei de descobrir o bug aqui, galera, eita, pega, cachoeira. E galera, aquele vídeo muito esperado que eu venho há meses, antes que eu comecei essa conta aqui, e nas entregas, beleza? Vem falando para vocês, tá, galera? Para quem não sabe, a melhor caixa que tem aqui da Grua, do Porto, seria a partir do level 20 das entregas, né, galera? Eu estou no level 19, alcancei com o level 20, já deve ter passado um pouquinho mais, tá? E é o seguinte, as lives, eu registrei o level 10 das caixas, o level 15, e eu falei que ia fazer a diferença entre elas, né? Mostrar para vocês a recompensa que eu consegui na caixa de level 10, a de level 15, e a próxima seria a melhor, no caso, a de level 20, para a gente ver se realmente tem alguma diferença e qual seria, beleza? Então, ó, cara, se está chegando aí do canal através desse vídeo, aí já se inscreva, seja muito bem-vindo. Cara, muito importante também que você deixe aquele seu likezão para fortalecer. Então, aqui a recompensa especiais chegou no level máximo, beleza? Beleza, olha aí, então eu estou no 33, consegui a motocicleta aqui, tá? O novo modelo é a interceptadora, alguma coisa assim, não sei, a gente vai ver, tá? Então, daqui a pouco, vamos lá na base lá. Peguei aqui, eu já estou com a chave da Grua, tá, que eu estava aguardando, beleza? Vamos lá pegar essa chave aqui, eu vou mostrar o print para vocês da caixa de level 10 e a caixa de level 15, beleza? E depois eu vou... opa, vamos pegar aqui. E agora a gente vai ver a caixa de level 20. Vamos pegar essa... Vai lá, vai lá, vai lá. Linha aqui. Olha que a caixa é bonita, agora é assim, galera. Agora é assim, level 20, vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Chaca, 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 chaca. Muito bom. Olha a baradinha. Tem um vídeo da hora para eu trazer do Porto aqui também, galera. É... Do zumbi especial. Eu não sei se eu vou trazer primeiro, acho que eu vou trazer esse vídeo primeiro, do zumbi especial. Eu estava jogando no laboratório ali, falei, mano, vou descolar uns esquemas aqui do protocolo ativado, né? Fazer os boss, tudo mais, né? Para trazer umas novidades para vocês. Aí foi ver um zumbi novo. Falei, pá, peraí, deixa eu colocar a pasta. É... Vou gravar um vídeo, mostrar para vocês. Porque eu mesmo nunca tinha visto esse zumbi, não. E tem um outro zumbi aí. É uma habilidade especial do laboratório, mano. É... Vou explicar para vocês melhor no outro vídeo, né? Esse daqui vamos abrir as caixas da grua. Tá, galera? Então eu vou colocar... É esse modelo aqui, ó. Não, é esse modelo aqui, ó. É esse modelo aqui que a gente ganhou, se eu não me engano, tá? Então, beleza, galera? Vamos lá para a base. Vamos colocar essa caixa lá. E aguardar, né, mano? Uma hora. Eu vou aguardar uma hora. Não vou pular com moeda, não, porque eu estou gastando muita moeda ultimamente aí. Beleza? Vamos lá. E sucesso! Galera, já cheguei você aqui na base. Eu deixei o layout da minha base de uma forma bem... Bem bacana, tá, galera? Que eu chego aqui na garagem, que já está próximo do banho... É... Banho ácido aqui, ó. Vou jogar a caixa, eu acho que é três. É, são três... É... Isso, né? Até quando eu estou live, eu falo isso, esse trem, mano. Já peguei o costume que o YouTube não gosta muito dessa palavra. É três... Não, é um filtro só, porra. Um filtro... Cadê o ácido? Acho que está aqui. É, cadê? Onde que eu coloquei? Acho que vou... Rapaz, eu não tenho aqui na base, não. Será? Deixa eu ver se eu tenho aqui... É, eu vou ter que ir lá buscar... Até... Caraca, na minha frente, mano. Tô, 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 tô cego. Ha! Falei, ué, que eu levei uns pro bunker mesmo, galera. Que eu falei, vou ficar com um monte desse trem aqui não, velho. Acomodando espaço, né? Vou colocar aqui, eu levei pro outro local. Então deixa aí, ó. Opa! Uma horinha tem um bug aqui também, tá, galera? É, se eu conseguir, eu mostro pra vocês nesse vídeo aqui, como é que funciona esse bug. Mas já tem vídeo no canal, você chega na base antes da caixa desefectar, beleza? Aí você pula, vamos ver se dá tempo aqui. Qualquer coisa eu posto o link aí na descrição. Eu esperava colocar o print aqui pra vocês agora. Beleza? Eu deixei aqui separadinho, ó. É, essa daqui... Fotos nível 15. Ó, nível 10, tá? Foi da live que a gente fez. Eu tirei o trecho da live. Vou até... Vou até escolher. Tá? Essa aqui é do level 10, tá vendo? Fotos da caixa de level 10. E essa é do level 15. Por isso que eu tava falando pra você, ah, na partida do level 15, já vai... Não, level 10, level 15 é a mesma coisa, tá, galera? Ó, olha a diferença. Aqui veio o 6. Aqui veio o 7. De fibra veio o 2. E aqui veio o 3. Polímero veio a mesma quantidade. Peça original também. É... A de level 10 parece que vai até melhor, mano. Ó, aqui veio um filtro só. Entendeu? Como não tem diferença. Aqui veio uma máscara. E o AK47. Aqui veio uma 12. Tá vendo? Mas não teve... É a mesma coisa. Mesma quantidade de prêmio. Só muda ali. Só tem alguma variação ali. Mas nada significativo, tá, galera? O que vocês acharam aí, ó? Level 15, level 10. Level 10, level 15. Agora vamos esperar, né? Essa... Essa caixa aqui de se infectar. Eu vou gravar outro vídeo pra vocês agora no laboratório, beleza? Já volto com vocês aí, galera. É, galera. Voltei! É... Eu não consegui chegar na base antes da... Antes da... Da caixa, tá, galera? Então, olha aí. Beleza? Ah, pra mim, é só vamos ver aqui a diferença. Deixa eu tirar aqui do... Beleza? Vamos ver a diferença das caixas aí. Tá, galera? Então essa é a caixa do level 10. É... E a caixa aqui do level 20, ó. Praticamente veio a mesma coisa, tá, galera? A diferença é que tem... É, mano. Não teve muita coisa aqui, não. A diferença é que agora veio uma arma da Genesis. Veio quatro peças originais. Cinco galões de gasolina, um filtro só, duas peças de torreta. Agora veio dois aços. Beleza? Ali veio dois circuitos. Veio três. É, galera. Vem mais itens, tá? Vem mais itens. Porém, eu preferiria que viesse melhor, né, galera? Agora veio duas armas. Olha aí. Agora é do level 15. Essa é do level 15. Tá vendo, ó? Então... Não veio aquela diferença gritante. Todas elas vêm um propulsor. Tá, galera? De restante aí, o que a gente vai conseguir mais seria peças originais, né? Valeu lembrar que isso aqui é uma caixa aleatória. Pode vir diferente, tá, galera? Pode vir... É... Pode vir diferente, né? Eu vou abrindo mais... Vou fazendo um vídeo de mais caixas aí, mostrando para vocês aí, beleza? É, nível 9. Então, teve uma diferença bem básica aí, tá, galera? É bom ter gravado esse vídeo, mano, porque... Pelo que eu pude... Pera aí. Deixa eu aumentar aqui. Pelo que eu pude analisar, tudo faz. A partir do level 10 aí, o que vocês acham? A partir do level 10, se você quiser, você já pode estar utilizando aí a caixa. Porém, se você quiser a arma da Genesis e umas recompensas melhores aí, um pouquinho melhor, né? No caso aí, pelo que a gente pude analisar, é... Usar o do level 20, tá? Mas pelo... Ó, aqui vai vir o quê? Vai vir... Aqui vem igual, aqui vem um pouquinho, tanto faz vidro. Aqui também tanto faz. Aqui é o que é o propulsor para montar o barco. Então, se você quer montar o barco aí, rapidamente, você vai estar utilizando a caixa do level 10 mesmo. Dois, uma arma da Genesis. Se for pegar a arma da Genesis, a gente pega lá no laboratório, nas caixas lá mesmo, né? Então, vou mostrar aqui agora a moto que a gente conseguiu. Existor. Não, nessa daqui não. Cadê? Qual que é o modelo dela, cara? Ela vai estar aqui em cima, eu acho. Cadê? A gente vê a tinta dela. Interceptador, tá? Então, são 30 pretas e 10 amarelas. Tá, galera? Mano, eu vou tecolar pasta aqui, ó. Porque quando eu entrei, ó. A caveira desceu. Então, vou fazer o esquema lá para pegar invasão. Beleza? Então, galera. Gravei esse vídeo aqui para mostrar para vocês, né? A diferença. Não é gritante. Tem diferença, assim, da caixa, tá? Mas isso foi importante justamente que... Mano, desde quando eu iniciei essa conta do zero aqui, tá, galera? Ela já completou cinco meses. Ai, 30, cara. Peguei o contrário. Eu falei que eu ia fazer esse procedimento. Eu ia abrir a caixa do level 10, do level 15 e do level 20 para a gente ter a ideia certa, né? Do que que iria mudar ou não. Eu sei e sempre comentei que a caixa do level 20, ela viria melhor. Agora, daqui para frente, é sempre aquela ali, tá, galera? Do level 20. Pode mudar algum item, vem um 20 diferente. Deixa eu pegar aqui. Será que tem água? Só que eu lavei a moto, né? Mas vamos lavar para ver se tem alguma diferença aí. Beleza? Porém, aí... Não tem aquela coisa, aquela diferença toda, não. Tá, galera? Beleza? E comenta aí. Deixa nos comentários o que você achou sobre isso, tá, galera? Mano, e como esse vídeo aqui demorou meses para eu produzir, mesmo sendo... Galera, o vídeo pode ser até simples, assim, mas a produção dele demorou meses, tá? Para eu poder estar produzindo esse vídeo aí. Então, considere deixar seu like aí, tá? Para fortalecer. Ajuda demais aí na divulgação do conteúdo, tá? Deixa eu consertar isso aqui, ó. Então, o que vocês acharam da moto aí também? Essa é a moto lá da Genesis, do level 20 das entregas, tá? Que a gente consegue. Olha aí, deixa eu colocar ela um pouco mais de frente, assim, ó. Cachorinho, cansou, cachorinho? Olha aí, moto interceptador, né, o nome dela. E aí, o que vocês acharam, galera? Curtiu? Então, deixe aí nos comentários. Se é novo no canal, se inscreva. Marque as notificações para você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui! Eu já ia sair do mapa, tá, galera? Vou fazer um bug aqui para pegar a invasão que eu acabei de perder ali, a caveira. Valeu, galera! Sucesso! E, galera, para, 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 para! Acabei de descobrir o bug aqui, galera! Eita, pega, cachoeira! Vocês viram, galera, que eu falei que eu não tinha recebido invasão. Eu ia fazer um esquema lá, né? Para aparecer invasão. Eu recebi invasão e eu mudei os itens da caixa. Vocês acabaram de ver os itens que vieram aqui, tá? Vocês acabaram de... Mano, eu vou gravar um vídeo aqui. Eu coloquei esse trechinho aqui, tá? Coloquei esse trechinho. E vou gravar um vídeo ensinando o que eu fiz aqui para mudar os itens. Beleza, galera? Mano, só para deixar aí no finalzinho. Vocês viram os itens, tá, galera? Não mudou. Mano, que da hora, cara. Que da hora, que da hora. É só ir na mata de pinheiros, tá, galera? Você entra na base, vê os itens que veio, vai na mata de pinheiros, abre um baú. E eu vou gravar um vídeo aqui explicando agora para vocês, tá, galera? Só para deixar o nosso sucesso. Acabei de descobrir o Bugdown, viu? Vamos lá. Eu vou gravar em breve, tá, galera? Aguente aí firme. Tchau, 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 tchau.